Uma história que está aqui há semanas, a companhia do bem. E olha, essa semana foi difícil, hein? Realmente eu consegui fazer milhões de coisas, a produção trabalhou, os pedreiros, todo mundo. E foi um astral tão gostoso que eu vou falar pra vocês. Eu tava até doentinha, mas depois que eu saí de lá eu me senti revigorada. Eu consegui entregar uma casa que foi feita com, assim, muito carinho. Embaixo de chuva, embaixo de sol, eu vi no olhar das pessoas que trabalharam naquela casa, todo carinho. É como se aquela casa estivesse simbolizando o Brasil, que tá precisando de um afago, de um carinho, de um afeto, de esforço. E foi isso que a gente conseguiu fazer. Muita emoção na entrega da casa de Ana Cristina, mãe de Eloá. Eu não mereço. Não, você merece. Eu não mereço. Na casa estão sendo feitos os últimos retoques antes da chegada de Ana Cristina. Música Eu vou abrir a porta, peraí, você tá de costas. Eu vou abrir essa porta, calma. Não tinha nem essa porta, peraí. Eu vou pegar e vou pedir pra você se virar agora. Pode virar. Que lindo. Meu Deus. Lindo. Vem. Não, tá lindo. Olha só. Gente. Essa porta, eu não tirei a porta, gente. Não tinha. Olha que lindo. Olha esse móvel. Dá uma olhada. Gente, que coisa linda. Olha aqui, olha. Gente. Gente, lindo. Lindo. Olha que a Color Mac que botou aqui. Gente, que lindo. A Color Mac arrasou. Olha isso. Arrasou. Oh, achei chique. Arrasou, gente. Chique, é a última. Olha aqui. Abre aí, pode mexer assim. Gente, que lindo. O lugar pra botar tralha, olha que maravilha. Gente, que lindo. Olha pra aqui. Lindo. Gente, não tenho nem palavras. Nem palavras pra agradecer vocês. Não tenho. Vem pra cá. Gente. Olha. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Vem comigo. Dá uma olhada agora. Pode abrir o olho. Gente, não tô acreditando. Que lindo. Gente, que lindo. Olha aqui. Gente, pelo amor de Deus, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Não tô acreditando, Luciana. Olha a sua casa. Meu Deus, que coisa linda. Olha tudo isso. Olha ali. Vem aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o que que a gente tem. Gente, que lindo. Não tô acreditando, Luciana. Olha o que a gente tem aqui. A gente tem uma geladeira. Geladeira. Olha a geladeira. Olha a geladeira. Cheia de comida. Aliás, aliás, eu quero lhe dizer que a surpresa não para aí. Posso pegar isso aqui? Posso? Posso? Olha aqui o que eu tenho pra você. Olha. Olha aqui, ó. Gente, que coisa linda, gente. Não tem como agradecer ninguém. Olha aqui. A sua geladeira está cheia. A geladeira está cheia. Gente, que coisa linda. E posso já dizer pra ela? Você se lembra como tava isso aqui, né? Lembro. Olha o que eu tenho aqui. Pega aqui. Pega aqui essa coisinha aqui. Essa coisinha aqui. Vale. Como é que é? Vire pra lá, isso. Gente. Olha o que que diz aqui. Aqui diz o seguinte. A gente conseguiu pra você um vale compras no valor de 500 reais por mês durante um ano. Meu Deus, eu não tenho como agradecer, meu Deus. E quem deu isso pra você foi Andorinhas Hipermercado. Ai, obrigada. Pro seu neto, pros seus filhos. Obrigada, gente. Eu não tenho como agradecer, não. Eu que vou mandar um beijo aí pra essa galera do Hipermercado. Muito obrigada. Vocês estão fazendo uma mulher muito feliz. Uma família. Obrigada. Obrigada mesmo. De coração. Não. Olha que lindo que ficou. Gente, dá uma olhada aqui. Mexe aqui. Calma. Respira. Gente. Fala pra mim. Eu vou sentar aqui. Curte aí. Mexe aí. Dá uma olhada. Olha que lindo, gente. Eu fiquei babando aqui. Gente, eu também. Pode mexer assim. Gente, que lindo. Gente, que lindo. Eu adorei as sacolas também. Sacola responsável. Vamos apoiar aí o meio ambiente. Muito legal. Gente, eu não tô acreditando. Meu Deus. Vocês têm que me beliscar pra dizer essa verdade. Ai, meu pai. Eu não tô acreditando. Tá doendo? Não tá doendo? Não tá doendo. Então, vou soltar agora. Gente, eu não acredito. De todo o coração. Doeu mais que ela. Gente, eu nunca imaginava. Pode mexer. Pode abrir a geladeira. Pode olhar. Meu Deus do céu. Que coisa linda. Meu Deus. Nunca imaginei. Isso aqui, isso aqui. Ai, quando você cozinhar, não vai sair cheiro. Porque isso aqui, ele chupa o cheiro. Meu marido que não gosta desse negócio de cheiro pra cozinhar. Gente, que coisa linda, gente. Não, e eu adorei os mantimentos. Olha que legal. Gente. Isso aqui é muito legal, hein? Olha a pia. Olha isso aqui que bonito que ficou. Ó, ó. Churrasco, né? Ó. Churrasco em domingo. Churrasco que vai rolar aqui no domingo, hein? E o Dislan falou que era uma churrasqueirinha assim, ó. Ó, vai lá na churrasqueira. Vai lá ver a churrasqueira. Gente. Quem é bom no churrasco aqui? O Ronix, ó. Olha. Gente, que coisa linda. Tudo presente aqui, ó, da Colomar. Que arrasou mesmo, viu? Tô passada também. Tô passada. Não, olha aqui. Passada tá aí. Eu tô já desmaiando. Nossa, mas tem misericórdia. Eu tenho que respirar fundo. Não, eu não posso abrir? Nunca na minha vida. Nossa, ainda é possível tá cheio de comida. Gente, arrasou. Gente. Já tá aqui o churrasquinho pra fazer. Olha que arrasou. Eu adorei. Gente, eu tô... Passada. Adorei. Você amou muito? Passada, tá eu? Muito. E eu vou te contar mais uma coisa. Lá dentro ainda tem uma lavadora pra você. Você acha? Bem pra lavar roupa. Você acha que depois... Tudo? Cama, cozinha, banheiro, tudo organizado. Olha como tá lindo. Gente, tá lindo. Os filhos a gente vai ter que dizer que não voltam, né? Eu conto que não voltam, não tem filho, não tem... Aí eu fiquei pra mim, né? Eu sei, mas ficou pra mim. Eu não posso contar pra ela que eu fiquei com o neto, com os filhos. Não. Fiquei? Você já tem filho. Ah, mas mais um. Eu não posso ficar sem meus filhos, sem meu neto. Seu netinho dá pra mim? É minha família. O Vitor dá pra mim? Não. Ah, para. Não, nada. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou te mostrar o que tem aqui, aí você me dá o Vitor e eu te dou o que tem aqui. Não. Não troca por nada? Não troco. Então vem pra cá. Vem cá. Você tá gostando? Eu tô, tô amando. Muito? Gente, muito, muito. E o vale de 500 por mês pra comprar comida? Gente, eu não tenho nem palavras. Nem palavras. Um netinho pequeno. Nem palavras, Luciana. Fala aí, agradeça. Não tem como agradecer. A todo mundo. A todos vocês, eu agradeço. A todos que me ajudaram. Os pedreiros, todas as pessoas que fizeram aqui e ficaram comigo. Eu desejo de todo o coração, tudo de bom, e recebam em dobro. Eu não tenho palavras. Olha, você é um exemplo que tá dando pra gente em dobro, viu? Porque muita gente no seu lugar teria feito diferente. E você? Gente. Olha lá. Gente. Gente. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Legenda por Sônia Ruberti